Durante três décadas, Diolinda Freire sofreu constantemente com mal-estares e problemas de saúde. A jornalista foi consultada por vários médicos dentro e fora do país, mas nenhum tratamento surtiu efeito. Só aos 42 anos descobriu que era incolerante à lactose. Era urgente mudar os hábitos alimentares. Eu tive que aprender a comer de novo. Eu tinha que fazer, eu também senti que não tinha outra alternativa. Fiz com a gastro, entre o logista, tudo aquilo que se podia fazer aqui em Cabo Verde e procurei uma pessoa que tinha máquinas e tinha conhecimento para isso. Também só me acharam com o Helicobacter pylori no estômago, que eu já sabia que eu tinha. Fiz o tratamento e foi eliminado. Foi o tratamento que fui curada e já não tenho mais esse problema no estômago. Mas o meu estômago e o meu intestino já não funcionavam, mas com nada. Tinha muito refluxo, tinha muitos gases e não conseguia estar no meio das pessoas. Foi um processo difícil. Mas consegui. Com acompanhamento de profissionais de saúde, hoje Diolinda consome produtos anti-inflamatórios e tem uma alimentação preventiva. É mestre reikiana, uma técnica japonesa que se baseia na canalização de energia para tratamentos de saúde e pratica espiritualidade. Mais do que nunca, Diolinda entende que nós somos o resultado das nossas ações e em muito boa parte dos nossos comportamentos alimentares. A relação com os alimentos é uma relação que mexe connosco, mexe com o psicológico, mexe com o emocional e se o emocional e o psicológico não me estiverem bem, o físico também não está. Eu baixei muito de peso, a sociedade também não está em condições de perceber o que se passa. As pessoas são muito curiosas e normalmente são muito más e querem sempre, nos colocam no chão. Há preconceito, as pessoas admiram. Isso tudo eu percebi logo porque as pessoas também não sabiam o que se passava. As pessoas também estão na ignorância, muitas pessoas estão na ignorância sobre esta matéria. Neste espaço encontramos vários produtos para dietas alimentares mais alternativas. O negócio é recente e no início a ideia era voltá-lo em exclusivo para veganos e vegetarianos. Mas perante um nicho de mercado tão pequeno, foi preciso adaptar o negócio à realidade local. Já estávamos com esse projeto faz já um ano e sete meses. Então tivemos que fazer alguns reajustes. Mas nunca fugimos do nosso conceito inicial que é ter um espaço onde predominamos uma alimentação saudável. Mas em Gabo Verde há diferentes tipos de clientes. Então se focas, o mercado é pequeno. Se quer focar num cliente, por exemplo, que é só vegano, o projeto deixa de ser sustentável. Se os vegetarianos e veganos ou pessoas que têm alguma recomendação alimentar específica levam algum tempo para encontrar os produtos que precisam, os espaços comerciais que os oferecem também partilham da mesma dificuldade. Os produtos são quase todos importados e sofrem taxas e impostos que praticamente duplicam os preços, fazendo com que fiquem apenas acessíveis a um público com elevado poder de compra. Os produtos são caros, os clientes são conscientes disso. Não é toda pessoa também que está focada a mudar radicalmente a alimentação, porque sabem que o produto é caro. Por isso, isso está a ser um processo um bocadinho lento. Mas as pessoas já estão a mentalizar e a apostar numa alimentação saudável. Por isso, a venda desses tipos de produtos é um preço bastante, muito alto. Por falta de conhecimento, não há sensibilidade. Se não há consciência, as coisas não mudam. Porque trazer um produto vegetal, um leite vegetal do estrangeiro, a que não se produz, a alfândega, portanto, é muito custoso. E, portanto, essa parte do custo também é uma barreira para muitas pessoas que não têm condições materiais para o fazer. para ter esses produtos, para entrar neste mundo. Mas isto também não quer dizer que não vamos fazer, porque há sempre outras alternativas. Domingos Mendes Rocha está a escolher a dedo os ingredientes para o seu almoço. É vegetariano. Há quase 20 anos que adotou a filosofia Rastafari como um estilo de vida. A nova dieta alimentar vem na sequência dessa mudança. Uma nova forma de ver o mundo e, sobretudo, uma nova relação com a alimentação, que rejeita carne e peixe. Hoje, toda a família é vegetariana. A gente não tem mais comida importada. A gente não tem mais comida natural. A gente não tem mais comida vegetariana. É bom. A gente tem quase 20 anos que a gente tem peixe, a gente tem carne. A gente não tem o corpo saudável, direito. Com quem é agressivo, nem com o limar, nem com ninguém, graças a Deus. Por isso que a Antártida é uma vida vegetariana e é o melhor caminho para sítios. Domingos vive ao pé da barragem de Flamengos, no interior da ilha de Santiago. É de lá que tira praticamente tudo o que consome. Não usa químicos na horta. E isso reflete-se no valor nutritivo das suas hortaliças e verduras que comercializa na região. Garante que a sua vida melhorou só depois de mudar a dieta alimentar. Não está hoje a muita volta para comigo comer a carne com o peixe massa. Nunca mais nem a vir. Aquela não tem certeza absoluta. Manca da volta para lá. Por isso que larga-se para lá. Larga, ganha e trabalha na obra. Minha gente não está na fora para me plantar a própria comida. Sentindo-se como... E normalmente, aquilo que eu estou comprando no mercado é que acima aquilo que eu estou produzindo. Seja por saúde ou por crer um estilo de vida diferente, a verdade é que a consciência sobre uma alimentação equilibrada tem aumentado dia após dia em Cabo Verde. Há mais informação disponível e mais pessoas a seguir uma alimentação baseada em produtos apenas de origem vegetal. A produção e variedade de frutas e legumes disponíveis cresceu muito nos últimos anos. Há também mais oferta de produtos veganos e vegetarianos no mercado. Falta agora criar incentivos para que estes produtos cheguem às prateleiras a preços mais acessíveis aos bolsos de todos.